Oi gente, eu sou a Mariana Ferrão, sou mãe de dois do Miguel e do João, sou jornalista, especialista em saúde, é um prazer estar aqui com vocês de novo nesse projeto que se chama Mãe Também Precisa de Colo. E como precisa, como a gente precisa de colo? Essa é uma iniciativa da Veleda, que entende que cuidar da gente, de nós, mães, também é uma forma de cuidar dos nossos filhos. Nosso tema hoje é amamentação e a gente vai falar com a Maíra Dalpino, que é gerente de marketing da Veleda, tá aqui, prazer imenso ter você. Prazer. E com a Ana Paula Garbulho, que é mãe de três, Maíra mãe de um, e a Ana Paula mãe de três, obstetriz, consultora de alentamento humano, bem-vinda, prazer ter vocês aqui. Prazer. E já rolou outros papos aqui no nosso canal, então se você quiser saber dos outros episódios, se inscreve no canal da Veleda e procura lá os outros bate-papos que a gente já teve. Tem um segredinho que a Maíra tava me contando que acontece na Veleda todos os dias antes das reuniões, que eu achei demais, né? Que vocês começam as reuniões com uma leitura, com uma espécie de meditação de um texto antroposófico e eu quero ler um texto lindo aqui, né? Pra começar, uma frase do Rudolf Steiner, de amamentação, que diz assim, a mãe inteira vive no leite materno. Na visão antroposófica, através do ato da amamentação, todo o ser materno flui diretamente ao recém-nascido, sem que haja entre ele e a mãe nenhuma interferência externa. Ou seja, o leite materno não entra em contato com o ambiente, ele flui diretamente de um organismo vivo pra outro. O leite materno é, portanto, a doação do corpo físico da mãe, ao fluir da vitalidade e do corpo etérico diretamente pro bebê. A troca de calor, de carinho, o bebê acaricia sua mãe e ela responde com o mesmo ato. Há uma troca de olhares, de amor e, assim, a mãe flui com o seu corpo astral, com todo o seu eu, para o seu filho. Muito lindo. Lindo, né? É lindo. Comenta um pouquinho isso pra gente. Essa parte do eu, né? Então, pegando essa parte, o Rudolf Steiner, antroposofia, entende que o eu se completa aos sete anos. Então, neste momento, até então, até esse primeiro setênio, ele tá totalmente apoiado na mãe. E o eu é o da mãe. Não é o dele físico. É depois que ele consegue constituir esse eu. E o aleitamento, esse processo, é totalmente direto, né? Faz esse canal. Então, é isso, né? Ter essa visão de que esse bebê e esse filho até os sete anos, ele é completamente, ainda o eu é da mãe. Não é dele. Ele ainda não se formou. Eu me lembro que quando eu amamentei o primeiro, que é o Miguel, né? Nos primeiros seis meses, aleitamento puro, né? Exclusivo. Eu olhava pra aquele bebê crescendo e falava, gente, eu tô fazendo tudo isso, né? Que é uma coisa muito incrível do ponto de vista de você materializar algo pra fora de você, como a grande criação mesmo. Que é a criação de um outro ser humano que tá vindo do seu aleitamento, né? Do algo que você tá produzindo. E eu achava aquilo tão mágico e nunca me senti tão poderosa, eu acho, tanto na gestação quanto na amamentação. E, ao mesmo tempo, nunca me senti tão cansada e exausta, né? Porque acho que a gente podia começar falando um pouco por aí desse cansaço do aleitamento, que as mulheres, muitas vezes, veem o aleitamento como uma obrigação, mas tem muita dificuldade nesse meio do caminho, né? Bom, eu trabalho com aleitamento há 18 anos e eu posso dizer que os desafios iniciais são os mais difíceis. Claro que, ao longo do processo, vários desafios vão surgindo e eu acho que também esse encantamento, né? É o que nos mantém firmes pra seguir, porque os desafios não são poucos e o cansaço é o maior deles. Cansaço, privação de sono, né? Privação de sono é torturante, né? E aí a gente tem que pensar mesmo nesse processo. Então, sim, as mães precisam muito de colo. A gente precisa ser cuidada pra conseguir cuidar. Eu tive uma revolta muito grande com Deus durante a amamentação. Eu olhava assim e dizia, por que diabos o senhor não deu peito pra homem? Eu fiquei muito revoltada. Foi a minha maior revolta com Deus, assim, em toda a minha vida. Eu falava, não é possível. Por que nós, mulheres, temos que fazer isso sozinhas? E a gente tava falando um pouco disso aqui nos bastidores, né? A gente acha que é sozinha. Mas não deveria ser, né? Não, não, não. É sobre o colo. Então, assim, pra que eu possa estar ali sentada amamentando, eu preciso de toda uma rede de apoio. Eu preciso do meu parceiro ou da minha parceira ao meu lado, me incentivando, olhando com admiração por esse feito. Me oferecendo um copo d'água, algo pra eu comer. Oferecendo pra pôr o bebê pra arrotar, pra que eu possa descansar, ir ao banheiro, comer alguma coisa. Então, a amamentação, ela não é um dever único, exclusivo de quem está amamentando. A pessoa que está amamentando, ela tem um cunho social importantíssimo. E a gente tá falando isso bem do começo, né? Mas se a gente pensar, depois dos seis meses, né? Seis meses é um luxo pra muitas mulheres conseguir ficar em casa e amamentar. Vamos falar de quatro meses aí, que é a grande maioria. Pra continuar amamentando depois desses quatro meses, é mais desafiador ainda do ponto de vista prático, né? Os desafios iniciais são superados, dor, medo de não ter leite, ou de ter muito leite, mastite, etc. Mas os desafios de conseguir organizar isso na rotina continuam e são maiores. Sem dúvida. Com a volta ao trabalho, né? Exato. Então, a amamentação não é só de quem amamenta. É de todo mundo que está ao redor prover condições pra continuar amamentando. Mas na prática, a gente ainda vê muito, né? Muitos homens, a gente vive num país extremamente machista ainda, né? Já estamos melhorando, mas ainda estamos num caminho dizendo, eu quero meu peito de volta, né? Ah, sim. É um pouco do olhar masculino pra uma mãe ou pra uma mulher, né? Então, tem essa diferença de você olhar, esta é a mãe do meu filho nesse momento, mas cadê a minha mulher, né? Esse papel. E também do papel de você ficar confortável em amamentar em qualquer lugar. Não sei se esse era seu olhar, né? Desse Deus, por que que não deu pra homem? Seja pela privação da sua rotina, pela privação dos lugares que você tá. E por mais que hoje a gente já tenha essa consciência de que tudo bem, eu vou amamentar onde quer que seja, já é uma situação desconfortável. Mas tem também a questão física. Então, por mais que tenha o olhar da rede de apoio, é o seu peito, né? Tem aquele falando, mas eu não tenho peito pra dar. Tá bom, você pode contribuir com outra coisa, mas fisicamente é o seu peito que tá ali, né? E tem a questão da dor. Muita dor, né? E aí, quem não passa por isso, ou passa no começo, mas é uma situação quase que drástica, né? Daquele momento. Se eu preparo antes ou não preparo. Ah, se passar bucha é melhor ou não. Sabe? Ah, mas aí depois para de doer. Mas aquele momento que é pra ser prazeroso. E o momento de acalento é um momento de terror. É, tenso. Eu me pergunto às vezes, nossa, mas se gestar uma criança, se amamentar uma criança é tão natural, certo? Que a gente tá falando de natureza. Por que que o parto não é assim, simplesmente sem dor? E o amamentar também? Você coloca e já encaixa perfeitamente, né? Que na verdade ainda tem muita gente que acredita que seja assim, né? Exato. Que, ah, é simples, né? Eu não estudei a amamentação, não me preparei pra amamentar. Porque eu achei que era simplesmente colocar o bebê no peito. Ah, me preparei muito pro parto, mas não me preparei pra amamentação. E se preparar pra amamentação não tem a ver com preparar a mama, né? Esses mitos de passa bucha, passa limão, esfrega pra você calejar o peito. Isso é um grande mito. O que a gente precisa pra conseguir amamentar é informação, né? Entender o que é um encaixe certo dessa boquinha do bebê, né? A boquinha bem aberta. Quais são os desafios que podem, para além dessa pega, o freio de língua, será que é curto? Será que é solto? Será que pode estar atrapalhando? Posicionamento. São detalhes. Às vezes você tá segurando o bebê um pouquinho, com a barriga um pouquinho mais virada pra cima. E isso tira uma pega correta. É até um micro detalhe, que é só virar ele assim, ó. Alinhar a orelha, ombro e quadril, acabou. Ele tá encaixadinho em você e tal. Mas esses pequenos detalhes, porque também houve... Orelha, ombro e quadril do bebê, né? Do bebê, exato. Bebezinho no colo, orelha, ombro e quadril, alinhadinhos. Aí a gente tem uma chance maior de uma pega correta, porque o posicionamento tá adequado. É interessante o que a Maíra tá falando, porque assim, eu tive o privilégio de ter uma consultora de aleitamento humano uma semana antes do parto do meu primeiro filho. Porque a minha madrasta, a irmã da minha madrasta, foi consultora de aleitamento durante muito tempo. Então ela me fez uma visita prévia. E aquilo salvou a minha amamentação. Foi absolutamente determinante. Mas quantas mulheres têm esse privilégio? Então eu não tive ferimento, eu não tive dor em nenhuma das minhas... No segundo, o filho, que era um filho mais... O primeiro era muito glutão. Ele gostava muito de comer e ainda gosta muito de comer. E o segundo, assim, liga zero pra comida. Desde bebê mesmo, assim. E aí eu tive uma outra consultora de aleitamento que começou a querer me dar mil coisas. E gira a língua pra lá, e gira a língua pra cá, e faz assim, e faz assado, e não sei o quê. E faz não sei quantos minutos no jeito, não sei o quê. Falei, gente, peraí, já tive um. Deixa eu me conectar com ele. Vamos ver o que acontece. E aí quando eu entrei nessa, eu confio em mim, e já sabendo como era a PEG, o negócio rolou de uma maneira muito mais fluida. Sem essas regras todas. Porque às vezes também, quer transformar o ato numa coisa mecânica. E aí acaba o prazer, né? Ah, eu posso contar um relato bem rapidinho? Eu tive um atendimento uma vez que tava muito desafiador. Eu não conseguia colocar a bebê no peito. E acho que vem um pouco dentro dos nossos temas, porque ela era daquela família que ninguém tinha parto normal e que ninguém conseguia amamentar. E aí ela conseguiu o parto normal. E na hora da amamentação, será que eu vou conseguir amamentar essas sombras que ficam? E depois de muito tentar, a gente tentou por quase uma hora, eu pedi pra que a gente suspendesse as tentativas, e pedi pra que as duas fossem pro chuveiro, pra nenê descansar. Porque a nenê tava exausta das tentativas e de chorar. E aí, então, eu coloquei as duas... Elas foram pro chuveiro, a bebê acalmou, coloquei as duas deitadinhas, cobri, falei, fica pele a pele com ela, deixa ela dormir no seu colo um tempinho, amanhã eu volto pra gente retomar as tentativas. Em 40 minutos, ela me mandou uma mensagem dizendo, Ana, magicamente a nenê acordou, começou a se rastejar, e eu tava deitada, fui deixando, e a nenê pegou o peito sozinha. Sozinha, olha. Nossa, ela chorava e eu chorava, todas chorávamos, assim, foi muito emocionante. É uma vitória, né? Uma confusão. Não tinha nada mecânico, e eu tava tentando pelo mecânico. E ela foi no instinto, deixa eu ver o que acontece, né? Um pouco do que você falou, deixa... Me deixa aqui, só eu e ela, pra ver o que acontece. E foi a primeira vez em que as duas tinham ficado sozinhas, sozinhas, porque sempre tinha gente por perto, a avó, o companheiro e tal. E naquele momento, quando eu tive que sair, eu falei, olha, seu marido já tá voltando, então eu vou deixar vocês descansarem. Qualquer coisa, você me liga. Eu tinha que buscar meu filho na escola. E aí, tudo aconteceu de uma forma de conexão mesmo, né? Não que todos os casos são resolvidos assim, mas às vezes o olhar tem que sair desse lugar de mecânico, né? De técnico. Então, mas olha a ambiguidade do que a gente tá falando, né? E a maternidade é repleta de ambiguidade, né? Primeiro, a gente tá dizendo que a amamentação é um ato coletivo, social, e que deveria ter apoio. Mas que, pra rolar bem, é fundamental que haja esse momento entre mãe e bebê de... Sem intervenções. Sem intervenções. Então, é muito complexo, é muito ambíguo, porque às vezes é isso. Ah, o companheiro ou a companheira querem ajudar, mas não querem ficar ali pertinho o tempo todo. E, na verdade, às vezes a ajuda é vou resolver o restante das coisas que precisam ser resolvidas, um supermercado, uma louça pra lavar, uma comida pra fazer, uma casa pra arrumar, pra que você possa ter o seu momento de descanso e de conexão ali com a criança, com o bebê, né? Só que é tão sutil, né? É tão difícil, né? E na questão do pragmatismo das pessoas que querem ajudar também e que querem ficar perto, às vezes as avós atrapalham muito também, né? Nessa questão, por exemplo, a família inteira não conseguiu amamentar, não conseguiu ter um parto normal. Quanto isso fica de crença na cabeça daquela mãe? Sim. E as avós, eu como consultora, eu sempre trago as avós pra perto, ao invés de afastar, eu falo, vem cá, pra você tirar suas dúvidas também. Porque, às vezes, a avó também não amamentou porque não teve esse apoio, essa ajuda, essa informação. E eu vejo uma cura enorme dessas avós quando a filha, geralmente a filha, consegue alcançar algo que ela não alcançou. eu vejo curar um sistema todo ali, sabe? A filha que teve parto normal, a filha que conseguiu amamentar. Então, eu trago essas avós pra perto ao invés de afastá-las. Óbvio que algumas a gente precisa limitar, né? Elas chegam... Não tão perto. A minha sogra me lembra que ela falava assim, nossa, como eu queria ter leite pra dar um pouco. Eu falava, ainda bem que a senhora não tem. Porque é isso também. Às vezes, elas querem fazer por nós, né? Quer ajudar. Ajudar, acho que também dá uma saudade, né? Exato. Dá uma vontade. Eu fico pensando, né? Que quando, sei lá, quando acontecer isso comigo, quando eu for avó, talvez eu sinta saudade de amamentar, né? Sim, sim. Tem um livro da Karen Pryor que chama Arte de Amamentar. E ela tem um capítulo todo falando sobre as avós. Ela fala assim, olha, faz o seguinte, mostra pra avó o quanto ela é importante em outras coisas. Permita que ela participe desse cuidado do bebê, mas faça com que ela entenda assim, ó, amamentar é um ato meu. Você é importantíssima pra fazer ninar porque o seu banho é maravilhoso, porque... O seu colo também é ótimo. O seu colo, exato. Mas o peito é meu. Mas o peito é meu. Porque pode haver, assim, ela até fala assim, a Karen, no livro, né? A gente não consegue ser madura o tempo todo. E pode surgir um ciúmes desse momento único que o holofote tá todo em cima, né? Dessa mãe, dessa pessoa que tá amamentando. Então, tem tudo isso. A avó pode ser ótima e pode ser bem... Invasiva. Invasiva. Acho que é essa palavra. Invasiva. É. Agora, vamos falar um pouquinho da história do leite materno, né? Porque é muito impressionante, né? O Drauzio Varela, quando ele participava do programa Bem-estar que eu apresentei durante anos na Globo, ele dizia assim, não existe nenhum outro produto com rótulo do leite materno, né? O leite materno, ele se compõe de acordo com aquilo que cada bebê precisa. E isso é muito mágico, né? É um negócio, assim, é difícil da gente conseguir compreender racionalmente. Porque se meu filho precisa mais de ferro, o leite materno vai extrair mais ferro do meu corpo, o sistema todo, e vai mandar mais ferro pra aquele bebê que precisa de ferro. Se o próximo filho precisar de outro nutriente, vai mais do outro nutriente. É impressionante isso, né? É impressionante. A comunicação, eu fui me aprofundar nisso porque eu também não conseguia entender como assim, né? Não é possível. Como é que acontece essa comunicação sem palavras, né? Ainda existe muito estudo sendo feito pra conseguir explicar a dádiva do leite humano. Mas o que a gente sabe é que existe uma comunicação da saliva do bebê. Eu, por exemplo, uma mãe que amamenta em tandem, que é aquela mãe que amamenta o filho mais velho e o bebê, ela produz leites diferentes porque o leite é produzido durante a mamada. A gente tem uma falsa ideia de que o peito é um estoque. Ele não é um estoque, ele é uma fábrica, né? Então, a saliva do bebê, ela entra através de um movimento de pressão negativa mesmo. Então, quando o bebê suga, a saliva volta como se fosse o vácuo que ficou do ducto, né? E aí, a saliva, então, ela entra pelo poro da papila mamária e aí o nosso sistema entero mamário, bronco mamário, ele produz o leite. Essa é a comunicação, a saliva é a comunicação. Exatamente. Por exemplo, você já viu aquelas fotos do leite que a mãe tirou à noite e aí o bebê teve febre de madrugada e aí de manhã ela tirou o leite e tinha uma coloração muito diferente? Se você levar para o laboratório, você vai ver que ele está com um acréscimo enorme de monoglobulinas porque a saliva do bebê comunicou patologia. Tem patógeno aqui. E aí o sistema de defesa da mãe produz mais células de defesa para salvar aquele bebê. Exatamente. Por isso um bebê que está em aleitamento humano, ele se recupera mais fácil. Não é que o bebê não adoece, né? Porque as bactérias estão aqui, os vírus, os fungos, tudo está por aqui. Mas o bebê amamentado com o leite humano, ele se recupera muito mais rápido porque o sistema imunológico da mãe que já é maduro vai favorecer através dessa comunicação. E de novo a passagem da mãe para o filho do eu que é só depois, né? Ele está lá se apoiando, né mãe? Exatamente. E para aquela mãe que não conseguiu amamentar, tipo eu, que fica naquela culpa, que teve uma consultora de amamentação depois, eu não tive a sorte de ter antes, mas que teve durante e tentou o canudinho e tentou a pegada e a boca e tirava foto para ver a boca. Olha, consegui a boca. Aí mamava uma hora e estava com fome. Aí chorava. Tudo que ele queria, sei lá, hoje pensando, era mais colo do que mamar. Não, mas uma hora é muito. Aí o pediatra falava, não, mas ele não pode dormir, ele tem que mamar. Aí então tira a roupinha dele e liga o ar-condicionado. Gente, mas isso deve estar errado, não é possível. Sabe, tudo que parecia era, ah, mas ele está usando o seu bico como chupeta, né? Tem muito esse olhar, né? Tá, e tudo bem. Na verdade, acho que talvez faltava aquele momento, Maíra e Gabriel, de dizer, deixa eu entender o que ele quer. Não quero mais um monte de gente dando pitaco. Mas aí nisso ficou um processo insustentável. Mas, Maíra. Posso chamar de mãe? Pode, lógico. É assim, se a gente colocar o aleitamento como imprescindível, então a gente vai dizer que uma mãe adotiva nunca vai ser mãe dessa criança. Então, as relações, o leite humano, ele é insubstituível do ponto de vista nutricional, etc. Mas o que o aleitamento proporciona é mais do que leite. Porque alimento a gente pode proporcionar de diversas formas. Tem um milhão de marcas aí no mercado, tá? Mas o contato, o cheiro, o vínculo, isso é muito importante. Eu não posso dizer que porque, ai, fulana amamentou, ela tem um vínculo incrível com a criança. Ela pode ter amamentado por uma obrigação social e não conseguir se vincular para essa criança. Pode ter tido o ódio que ela estava lá amamentando o tempo todo, né? Sem conseguir sentir prazer na amamentação. E aí a gente pode ir muito além. Será que na vida ela sofreu alguma violência sexual, por exemplo, e ela tem uma relação muito difícil com esse ato de amamentar, né? Do bebê sugar o seu seio. Então tem muita coisa. Então a gente não pode colocar na amamentação tudo. Assim como o parto. Ah, porque aí fica aquela coisa, ai, não teve parto normal, ah, nem sabe o que ia ser mãe. Ah, gente, para com isso. Ou nem vai, a amamentação nem vai acontecer, né? Porque tem isso também. Ah, você teve cesárea, então seu corpo não se, não teve a descida certa, vai demorar um pouco. Eu já ouvi isso também, né? Então, ah, mas aí você teve cesárea, então é meia mãe, né? Porque de fato, você não conseguiu ali depois de 20 horas, né? Aquela coisa. Então amamentar vai ser mais difícil. Mas tudo recai sobre a mãe, né? Você é meia mãe, né? Porque você teve cesárea, porque você não amamentou. Mas e o pai nessa história, né? E o genitor ou o outro lado dessa história? A gente, o tempo todo, tem que ser julgada e cobrada. Terrível isso. Então, assim, ah, e quem não conseguiu amamentar? Você conseguiu dar colo? Você conseguiu dar cheiro? Você conseguiu dar olhar, atenção? Porque, assim, você pode não ter amamentado o Gabriel no seio, mas o fato de você estar ali e olhar para ele na hora que você está presente, você estar presente, presente, presença. Pode valer mais do que o bebê estar aqui tomando leite humano, mas a mãe está no celular e não se conectar com ele, não se conectar no olhar e tal. Então, sem julgamentos, nem da que está amamentando no celular, porque eu também uso o celular quando estou amamentando, não é isso. A questão é conexão. E a conexão pode existir de várias formas. E aí você pode dizer, Ana, que prejuízos o Gabriel teve? Ah, talvez de monoglobulinas. Mas aí ele foi vacinado e aí teve outras questões, né? Mas é só. E isso não significa que numa próxima experiência de maternidade, se for o seu desejo, você não vai ter sucesso. Ah, já vou pegar a Ana. Você quer ter outro filho? Pode falar aqui, assim? Pode, claro. Quero. O Gabi já tem sete, mas quero, quero. Vamos ver. Que delícia. Agora, é interessante essa história da culpa, né? Porque tem uma culpa que é nossa, por tudo que a gente ouve falar e pela nossa própria expectativa. Que eu acho que essa é a mais difícil de tirar. Porque mesmo que a gente eduque as pessoas e diga, olha, tem uma série de questões na amamentação, não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Até porque hoje, né? Eu achei interessante o que você colocou, de dizer assim, poxa, mas é tudo tão natural, né? A gente engravida, a gente para e a gente amamenta. A natureza faz isso o tempo inteiro. Só que a gente está cada vez mais desconectada da natureza. Toda a sociedade desconectada da natureza. Então, a gente perdeu o contato com o que é natural. E a primeira conexão que eu acho que a gente tem que voltar a fazer é com aquilo que é natural. O que é natural pra mim? Se faça essa pergunta se você está assistindo esse videocast aqui agora. Porque, às vezes, a gente esquece. Faz tanto tempo que a gente não se conecta com o que é natural pra gente que a gente já esqueceu. A começar pela alimentação, né? Total. Então, a gente fala assim, por que não é natural? Porque a gente está interferindo o tempo todo na natureza, né? Mas, gente, eu sempre converso com as mães e falo assim, porque parece que antigamente era fácil amamentar. Eu falei, você não leu o Irassema pra prestar o vestibular? Você não lembra que ela colocou os cachorrinhos pra mamar que ela sangrava pra conseguir dar leite pro filho dela e tal? Então, assim, não é sempre natural. E, antigamente, era muito comum a prática das amas de leite, né? Então, dentro de uma comunidade, uma amamentava todos enquanto as outras iam lavar a roupa, enquanto alguém estava preparando o alimento e tal. Hoje, a gente já sabe que não é seguro fazer essa amamentação cruzada. Eu não posso amamentar seu bebê, você não pode amamentar o meu porque eu posso... Seu filho pode contrair doenças que eu eventualmente tenha, hepatite, HIV e vice-versa. Então, a gente não faz aleitamento cruzado, que é muito diferente de doar leite que pasteuriza, tá? Então, só pra gente esclarecer. Agora, o que a gente tá falando aqui, eu me lembrei de um relatório que eu li recentemente sobre saúde mental, né? Que é um tema que eu gosto muito de trabalhar, que diz o seguinte, o mundo tá doente e a grande causa da doença do mundo é o fracasso do que eles chamam de social self. Ou seja, o nosso self coletivo, nós, enquanto coletivo, enquanto comunidade global, planetária, estamos falidos porque a gente tá vivendo um mundo cada vez mais individualista. E isso tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Então, a mãe acha que ela tem que amamentar sozinha, ela não tem mais essa comunidade de apoio, ela não tem mais essa rede de apoio, as pessoas, as famílias moram muito longe, né? Quem é que tem o privilégio de ter as pessoas morando pertinho de casa, as famílias reunidas, pra que possa realmente ter esse apoio? Numa cidade grande como São Paulo, é dificílimo você ter a família morando perto, as avós morando perto, a não ser que você more numa comunidade mesmo. E aí você tem outras questões muito mais complexas também, né? Então, esse fracasso do self-social, ele é um fracasso individual nosso também, porque a gente não consegue mais viver em comunidade, só que a gente já tá olhando cada vez mais pro próprio umbigo, né? Pra praticidade, o que é mais rápido, o que é mais fácil, como é que eu vou me manter nesse sistema? Às vezes o sistema tá doente, por que eu quero me manter no sistema, né? É esse rápido e prático que eu acho que é, que fica doente nesse sentido de comunidade e família, né? Porque tem também a questão do aleitamento, que você falou do trabalho, né? Então, como que... Tá bom, eu quero fazer o melhor pro meu filho, vou fazer, até tenho uma rede de apoio, mas eu tenho que voltar a trabalhar. E aí, qual é a condição de eu voltar a trabalhar pra continuar nesse aleitamento? Ou continuar com o meu filho mesmo? Eu mesma tomei uma decisão de sair da indústria pra ficar com o meu filho, com a ilusão de que eu poderia ser empresária e ficar mais tempo com ele, e não deu, né? Enfim, foi uma ilusão. Então, tem... A gente está neste mundo em que a mulher também quer ser, ter várias coisas, vários papéis. Então, assim, não se encaixa, né? Parece, às vezes, assim, ao mesmo tempo que eu quero assumir muitas coisas. Bom, eu sou mãe, mas eu também sou profissional, mas eu também sou jornalista, mas eu também sou amiga, eu tenho tudo pra fazer. Então, como dividir isso, né? Que horas eu vou ter esse momento de ser mãe e dar tudo pro meu filho, mas também ter todo o resto? A gente também evolui como sociedade, no todo, esquecendo... É muito complicado, né? Esquecendo o individual. Eu fico, às vezes, na dúvida se a gente está evoluindo ou retraindo, não sei, né? Por isso, por essa doação diferente de coletivo individual. E a gente foi, assim, ambíguo nesse momento quando a gente falou de aleitamento. A gente falou, ah, é importante ter uma rede de apoio, mas também é importante ter a conexão mãe e filho ali individual sozinho. Eu acho que talvez um equilíbrio ali dessa coisa, desse olhar como sociedade, né? Mas eu acho que quando a gente pensa nessa saúde social, a gente está começando quando as mulheres passaram a se olhar com gentileza. Porque, assim, olha, na época da minha mãe, os olhares eram assim, ah, você viu a fulana? Parou de trabalhar para cuidar dos filhos, agora o marido está sobrecarregado. Não, é aquela lá, uma folgada, não faz nada em casa, papapá. Eram esses os discursos entre as mulheres, né? É bem atual, tá? Nem parece tanto. Estou ouvindo minha mãe, assim, nossa, mas ela já tem três filhos, quando é que ela vai parar de engravidar? É um pouco esse olhar, né? Assim, nossa, mas que folgada. É, exato, exato. Esse olhar de julgamento, né? Eu acho que agora a gente está falando mais de sororidade, mas essa é uma palavra que eu, por exemplo, não ouvi na minha adolescência. Nunca. É novíssima para mim, né? Para mim também. Poucos anos. Eu vou fazer 45 esse ano e olhar com gentileza e com sororidade para outras mulheres não foi algo que participou da minha adolescência. Não. Participou da minha vida a partir, sei lá, vou falar aqui, talvez até a partir da maternidade. Eu virei mãe com 35. Porque antes eu olhava para as mulheres, claro que eu tenho amigas, tenho amigas há 36 anos, tenho amigas de muito tempo, mas assim, minha rede de amigas da escola ainda é uma rede muito forte. Mas é um olhar de competição. Tem muito ainda um olhar de competição. Aquela coisa que chega no encontro, nossa, você fez botox, você está ótima. Nossa, você emagreceu. Nossa, você está bem, você está malhando. O que você está fazendo? Que é um saco esse olhar. Vamos falar a real? Poxa, por que você não pode perguntar como é que eu estou por dentro, né? Exato. Eu tive uma experiência roda de família, assim, onde eu cheguei na roda, eram só mulheres, e estava todo mundo criticando uma outra. E dizendo assim, ai, fulano está até querendo se separar, porque diz que ela não está mais se cuidando, que ela está super estressada e tal, e todas criticando. Eu não aguentei, né? Eu fiz assim, então, alguém já perguntou como ela está se sentindo? Porque, olha só, ela está, nesse momento, dando comida para o filho e ele está na mesa de pôquer fumando, tomando uísque. E a gente está aqui falando dela. Alguém se ofereceu para ir lá e ficar com o bebê para ela descansar? Porque, pelo visto, o parceiro não está fazendo esse papel. E aí todo mundo, não, não é verdade, né? E mudou o discurso. Mas o primeiro ímpeto é o de julgar ela, né? É o de julgá-la. E a gente olha e fala, como assim? E feito por mulheres. Por mulheres, é isso. E aí mudou o discurso quando alguém trouxe um olhar diferente. Mas vocês já se olharam? Vocês perguntaram por que esse filho é dos dois? E por que vocês estão cobrando ela e dizendo que ele, nossa, quer até se separar, né? Enfim, acho que essa saúde social ela está começando quando a gente começa a olhar com sororidade. E aí, sem esse julgamento. Então, se você decidiu continuar trabalhando, se isso te faz bem, eu, por exemplo, não consigo me imaginar sem trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu também gosto muito. Não consigo parar. E aí, eu preciso anular esse lado da Ana para ser mãe? Não. Elas podem coexistir. Então, a Ana mãe ama ser mãe. Mas a Ana obstetriz, consultor em aleitamento, ama ser obstetriz. Mas não dá para fazer as duas coisas na mesma intensidade ao mesmo tempo. Não, não dá. É que eu acho que isso que é uma questão que tem a ver também com o que a Maíra está falando. Às vezes, todas essas nossas facetas, a gente quer que elas coexistam na mesma intensidade ao mesmo tempo. Isso é impossível. Possível. E muita gente mostra que consegue, mostra, entre aspas, que consegue nas redes sociais. E a gente fica com aquele frame dizendo, cara, a gente não consegue estar dando uma coisa errada. Mas, na verdade, talvez, eu lembro de uma frase de um analista meu que é aquela frase da música, não sei se é do Genesi, essa música. Abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. E a primeira vez que ele me trouxe essa frase, esse meu analista, eu fiquei muito brava. Falei, como assim vale o tempo que não voou? Eu quero minha liberdade, eu quero voar, não vale tempo nenhum. E eu só fui entender essa frase anos depois. E muito ligada à maternidade. Esse momento em que a gente está ali recolhida, muitas vezes sem sair de casa, em que a gente está fazendo um trabalho invisível aos olhos da sociedade. Só que é o trabalho mais importante que a sociedade poderia ter, que estamos preparando seres humanos para entrar no mundo. Exato. o olhar do homem, quando aquela visão é que quando tem o filho homem é o que se espera. Aí eu fiquei pensando, gente, como assim? Se é a mulher que dá a luz a outro ser. Deveria ser o contrário. Exato. E essa parte de invisibilidade, ontem, eu vi um filme exatamente mostrando uma mãe, pega um bebê e coloca na cama, aí dá o peito, aí o outro chora e coloca, e uma câmera de noite, né? E aquela angústia, aquela coisa, e a mãe não dorme, aí uma e meia, duas e meia, nada de dormir, aí coloca, né? O invisível. Porque esse backstage ninguém vê, né? E por mais que saiba ali, não tá vendo, não tá sentindo a dificuldade que é fazer tudo dar certo e tudo casar, assim, é um peso. E aí o que a sociedade vê é uma mãe super estressada. Com mulheres. É, você já interrompeu o seu sono 20 vezes à noite pra saber como é que você vai ficar com o cortisol lá em cima, né? Eu tive depressão na adolescência e tive o segundo episódio de depressão na primeira licença maternidade e eu tenho muita certeza que foi por privação de sono, porque é um dos grandes disparadores, né? Privação de sono e falta de atividade física, porque sem dormir eu não conseguia me exercitar, eu tive muita dor no meu primeiro parto, pós-parto, porque eu fiz uma cesárea no primeiro, depois a gente vai falar sobre isso, mas fiz uma cesárea no primeiro e um parto natural no segundo. Mas no primeiro eu tive muita dor pós-parto na cicatriz da cesárea e não conseguia me exercitar e muita privação de sono. E essa questão que eu acho que é muito pouco abordada também durante o aleitamento materno, né? O que que acontece? Aí é uma pergunta minha mesmo, assim, o que acontece quando a mãe tá deprimida? e parte daquilo também passa pro bebê se ela continua amamentando? Bom, cientificamente falando, a gente não tem nenhum estudo que mostre um malefício, né? Ou seja, eu estou deprimida e eu estou amamentando o meu bebê e ele recebe mais cortisol, etc. Nunca li nenhum artigo sobre isso, mas a gente sabe que existe um benefício pra essa mãe que está amamentando através da ocitocina. Quando ela amamenta, ela libera ocitocina e essa ocitocina traz um relaxamento, traz uma sensação de bem-estar. Então, na verdade, a amamentação até ajuda a prevenir a depressão pós-parto, tá? Mas, óbvio, não é uma coisa só assim, ah, eu amamento, então não vou ter depressão. Não é isso, é uma somatória de coisas. Agora, do ponto de vista energético, assim, quando a gente pensa no eu, eu acredito que essa criança, ela esteja conectada a essa mãe. E, no final das contas, ambos estão tentando se fazer bem. Então, eu também não acho que exista nenhum prejuízo, assim, ai, esse eu está comunicando. Não acho. Eu acho que, de verdade, os dois estão tentando se fazer bem ali, nessa troca, né? Porque é muito desafiador amamentar e passar os perrengues iniciais, mas quando você consegue se conectar naquele momento e o bebê faz um carinho ou ele toca seu rosto, a troca de olhar, aquilo te alimenta, aquilo te dá uma energia para seguir em frente, que é muito grande, né? Então, eu sou mãe solo de três e aí chegou, né, final de semana agora com o Dia das Mães e todas as homenagens, mil cartinhas, café da manhã preparado por eles e tal. Eu só pensava, eu venho assim na vida. Pronto, sabe? É tudo. E vamos embora para a luta, porque esses três merecem, porque eu amo ser mãe deles, mas eu concordo, Mari, é muito diferente a intensidade. Quando a gente está focado, né, em prover, você tem que botar energia no prover e quando você está ocupado em cuidar ali, em olhar para os teus filhos, vai faltar trabalho, vai faltar energia para o trabalho, porque você está naquele momento olhando para a necessidade deles e estando mais presente, fazendo coisas com eles e por eles. E a gente tem que ser gentil conosco. Eu também passei por uma depressão, mas não foi no pós, né? Eu descobri que estava grávida tomando o remédio, né? E aí ficou... O anticoncepcional? Não, o antidepressivo. Ah, o antidepressivo. E aí ficou uma briga entre o psiquiatra e o obstetra do tipo, vai parar, não vai e aí o psiquiatra não, se parar agora pode prejudicar a formação, porque ela está bem no início da gestação. Aí o psiquiatra não, mas é um medicamento novo. Já um estresse, já no começo da gestação, enfim, chegamos a um consenso de que seria ali um pouquinho antes do Gabriel nascer, faria um desmame para que ele não tivesse a reação de abstinência na hora de cortar o cordão umbilical. E aí foi uma fase muito difícil de aleitamento e começo. No Baby Blues, que a gente também vai falar em outros episódios aqui, e aí até o meu psiquiatra falou, eu não consigo saber se você está no Baby Blues, a gente precisa voltar com o antidepressivo, sabe? Aquela situação, você chorava, eu só falava, gente, o que eu fiz da minha vida, eu não consigo amamentar, eu não sou o perfil de mãe que super deu certo, eu queria muito que esse momento tivesse sido lindo. e aí essa relação do remédio vai para o bebê. Então ele falava assim, Maíra, você já passou a gravidez toda tomando o antidepressivo, já foi para ele. Mas eu não quero que tenha, ele não tem nada a ver com esse meu problema. Não, o Gabriel tem, ele escolheu ser filho dessa condição, está tudo bem. Aí quando eu parei para depois amamentar, ele falou, mas aí eu vou tomar outro e vai para o leite. de novo, você já estava com ele dentro de, e aí eu falei, não, então eu prefiro parar de novo. Mas você sabe que a grande maioria dos antidepressivos são compatíveis com amamentação? São, mas é que esse especificamente era mais novo, não tinha tanto estudo, então, por precaução, eu falei, não, então eu prefiro... Mas tem muitas mulheres que têm esse receio, né? Eu, por exemplo, não quis, na primeira crise de depressão que eu tive na adolescência, eu tomei medicamento e na segunda eu não quis tomar exatamente por causa da amamentação. Então foi para uma linha mais natural e aí eu peguei mais, pesado, digamos assim, nas outras ferramentas. Então eu entrei muito fundo na meditação, que é algo que eu faço há muito tempo e voltei aos pouquinhos a praticar atividade física. Quando eu aceitei o diagnóstico, eu demorei para aceitar o diagnóstico de depressão quando eu estava puérpera, porque eu falei, cara, como é que eu posso ter nos meus braços a coisa que eu mais amo e estar deprimida? Você fica em conflito, você fala, cara, é o momento que eu esperei há tanto tempo e agora estou deprimida. E as pessoas, elas querem te ver feliz. Se você faz algum comentário do tipo, ai, eu estou bem cansada, nossa, é gostoso, mas puxa, exaustivo. nossa, nossa, que ingrata. Tem um livro, como é que ela chama? Graziella, aquela atriz muito divertida e ela fala assim que ela estava lá passando mal na gestação, né, e com enjoo e abraçada no vaso sanitário e a mãe dela, e ela assim, eu não aguento mais e a mãe dela, não reclama, grávida, só agradece. Gente do céu. Graziella morida. Eu ouvi exatamente essa frase. Como que você está no melhor momento da sua vida, a coisa mais linda da sua vida e você está em depressão? Eu ouvi isso, assim, com esta frase, eu falei, e aí, aquela culpa, gente, é mesmo, como que pode, né? Mas é. E aquele frame que você falou do Instagram, né, daquela pessoa que teve, falou, eu estou no melhor momento da minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu. Provavelmente sim, mas pra mim foi a melhor e a mais difícil, sem dúvida nenhuma. Então, Mas a maternidade, ela vai ter momentos. Então, por exemplo, eu atendo clientes que não se conectam com o bebê no momento que ele nasce. Elas falam, eu acho que eu me conectei de verdade com o bebê quando ele tinha dois anos. Eu não conseguia me conectar com ele bebezinho, muito dependente de mim e tal. Eu tenho amigas que falam, Ana, você acha que está difícil agora? Espera chegar a adolescência. E eu tenho outras que falam assim, ai, eu amo ter filhos adolescentes, a gente é super parceiro, super amigo. Então, não significa que esse início ter sido conturbado, desafiador, e aí você não ter amamentado, vai ser nossa. Agora é o atestado de que a maternidade toda vai ter dificuldades ou desconexão negativo. Não mesmo. Então, não é isso que vai definir, não. Não vai. Para mim, pelo menos, a maternidade foi uma licença para poder mudar de ideia. Porque eu acho que eu tinha tantas ideias, tantos preconceitos, gente, tipo, ah, não, engravidou, tem que ser assim o parto, engravidou, tem que amamentar do tal jeito, engravidou, quarto tem que ser assim, o enxoval tem que ser assado, vou cuidar sem babar. Eu mudei tanto de ideia, eu fiz tanta coisa diferente do que eu achava que eu ia fazer, que isso me ajudou muito a não julgar outras mães. E eu acho que, na verdade, é sobre isso que a gente está falando aqui. Essa possibilidade da gente olhar e aceitar a história, primeiro a nossa, que eu acho que talvez seja a mais difícil da gente aceitar, a nossa história. Bom, a minha história é essa. Como é que eu reconto essa história para mim mesma de um jeito bonito, de um jeito que faça sentido? Poxa, tem essa história, é isso, como é que você reconta essa história para você mesma de um jeito que faça sentido e que te livre dessa culpa? Porque a culpa eu não quero mais, a culpa é para que serve, né? Nada, para nada. Para nada. Já aprendi que não serve. Para nada. Eu acho que serve para a gente saber que a gente talvez tenha olhado para aquilo de uma maneira que não é mais a maneira como a gente tem a consciência agora. A culpa serve como um dizer para nós mesmos que nós estamos em um outro patamar de consciência. Se eu me sinto culpada é porque agora eu tenho uma nova consciência sobre aquela situação. Eu acho que é um pouco por aí, até como uma evolução. Eu tenho culpa porque eu já ampliei minha consciência sobre aquilo, né? Mas eu acho que a gente tem ferramentas para solver essa culpa sem precisar mantê-la ali para ter essa consciência, sabe? Então, assim, olha, ok. Isso não foi possível, mas eu fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer para fazer o melhor pelo meu filho, né? Naquele momento. Naquele momento. Inclusive, quando você opta por parar de amamentar para tomar o seu antidepressivo, você também estava pensando nele. Era pelo bem dele, para que você estivesse bem. Tem uma frase que eu adoro, que a gente fala muito nos grupos de mães, que é assim, a máscara de oxigênio primeiro em você, né? Se a máscara cai e você vai colocar no seu bebê, provavelmente você não vai sobreviver e não vai cuidar dele. Então, primeiro você bota a máscara de oxigênio em você para que você possa cuidar dele. Exato. Então, não tem que carregar a culpa, entende? A culpa, ela vem porque a gente cria expectativas ou porque a gente leu. Eu falo que dentro da minha bolha, assim, né? Eu trabalho muito com parto humanizado. Então, a gente tem uma bolha ali e aí a gente tem o manual da boa mãe. A boa mãe, ela tem uma gestação assim, pratica yoga, pilates, caminhada. Aí, ela corta todos os açúcares e carboidratos pobres. Aí, ela tem parto natural, amamenta exclusivamente até os seis meses. Aí, amamenta prolongadamente. Ela usa fralda ecológica, ela usa colarzinho de âmbar para os dentes, na descida do... na nascimento dos dentes. E assim, entre as mães, rola um olhar julgador do tipo... Ah, você usa fralda descartável? E daí que eu optei por fralda descartável, né? Você vai lavar a fralda lá em casa, né? Então, no final, a gente chega esse manual de boa mãe, ó. Tchau, né? Porque, veja, todas essas questões não estão envolvidas em família ou uma cobrança para o parceiro ou para a parceira. É sempre em cima de quem está gestando. É sempre em cima... Ah, não. Entre as mães de dupla maternidade, também rola uma questão assim. Vamos supor que vocês são um casal, você está gestante, o mundo faz... Você também vai amamentar, que é a indução da lactação entre as mães de dupla maternidade. Rola uma cobrança do tipo as duas têm que amamentar, porque as duas podem amamentar, as duas têm seio, glândula mamária. Então, vamos induzir a lactação. E aí, as mães que não gestam e não querem amamentar são julgadas. Gente, eu não tinha esse olhar do julgamento. Ela é... Depois, a gente pode fazer um tópico só de homens por motivos que a gente consegue ter um julgamento com eles. Você quer falar mal, é isso? É, assim, só para ter um momento de julgamento. É possível. Um momento de julgamento. Uma mulher é tão maravilhosa e tão cobrada, né? Agora, vamos... A gente falou dos remédios. Só para a gente tirar algumas dúvidas aqui, mito ou verdade, porque a gente falou da questão dos remédios. Você falou que a maior parte dos remédios antidepressivos são compatíveis com o aleitamento humano. e chocolate, café e álcool. Uau, né? Imagina, você já está com privação de sono, você já está exausta, você quase não tem prazeres, muitas vezes você não tem mais nem tempo de ter relação sexual e aí a gente vira e fala assim, corta o café, corta o vinho, corta o chocolate. Ah, corta os pulsos também. Puxa vida. Olha, café e chocolate, ele só tem restrição. Assim, o café a gente evita depois das 16 horas. Então, eu não vou tomar baldes de café para que meu bebê não fique muito excitado pela cafeína, tá? Tomar um descafeinado pode amenizar? Pode amenizar, mas há rumores de que o café não é só a cafeína que deixa o bebê excitado. Então, a gente evita tomar muito café e evita tomar depois das 16 horas. O que você recomenda assim nos seus atendimentos? Tipo, duas xícarinhas por dia? Duas por dia. Duas xícaras por dia. Isso, duas xícaras por dia. É... E também... Se esse bebê já estava na barriga e essa mãe já tomava café, porque não tem restrição para café na gestação, até onde eu saiba. Também tem um limite de cafeína, mas é isso. Mas ainda é um organismo dessa mãe que já normalmente toma café e tal. Daí, nesse caso, é a mesma coisa. Então, tanto que ela tomava na gestação, pode tomar na amamentação. Porque, afinal, esse bebê está acostumado, né? Pegando o link do remédio, vai, digamos assim. Sim, exatamente. Ele está acostumado com isso, tá? Exatamente. E aí, você vai perceber que ele não reage, né? A minha mãe tomou café a gestação inteira, porque naquela época também nem se falava de tirar o cigarro, então minha mãe fumava. E quem fuma toma muito café. E a minha mãe tomava. E aí, minha mãe quase não nos amamentou. E eu me lembro que quando criança, ela dava mamadeira de café com leite. Então, eu tomava café com leite na mamadeira pequenininha. E hoje, se você me der um balde de café expresso, eu tomo, deito e durmo. Não tenho nenhum... As pessoas falam, ah, vou tomar um cafezinho para acordar. O meu é só vício mesmo pelo sabor do café. Mas eu não tenho... Para dormir é ótimo. Não, não tenho nenhum problema em dormir com o café. Não reajo a essa cafeína. Mas, enfim, óbvio que eu não estou incentivando ninguém a viciar. A ter o mesmo comportamento da sua mãe, fumar e tomar café na gestação. Desculpa, eu te cortei. Mas era só do café, então, ok. Entendi que saiu. Mas é isso. Café, a gente vai observar. O meu primeiro filho, eu fiz uma associação de que ele tinha cólica quando eu tomava café. Porque era sempre de manhã a cólica dele. Que era muito estranho, que não é comum. A gente geralmente vê os bebês terem cólica para o final do dia, né? Na hora da bruxa. Um horário maravilhoso. Que o pai que trabalha fora, ele entra na porta e você entrega o filho. Toma que o filho é teu. É às seis e meia. Você fala, toma. Exato. Mas e o chocolate? E o chocolate é a mesma coisa. Ele tem substâncias que são excitantes, então a gente sempre observa. Mas o chocolate, ele só precisa ser cortado ou substituído quando essa criança tem, por exemplo, APLV. Alergia à proteína do leite de vaca. E a gente faz substituições. Então aí você vai comer um chocolate vegano, por exemplo, que não tem o leite de vaca, né? Ou você vai cortar o chocolate. Mas, gente, o chocolate, ele é uma bênção para uma puérpera. Porque dentre os prazeres... no clima térreo, na menopausa, adolescência... Exato. Mas a questão é que, assim, a gente tira todos os prazeres. E olha que na época das nossas avós ainda tiravam até o lavar o cabelo. Vocês lembram disso? Não. Ainda bem. Já ouviram isso? Eu já ouvi. 40 dias sem lavar o cabelo e sem andar descalça para não ficar histérica. Histérica. Ah, tem dia. Acho que foi isso o meu problema. Mas histérica vem de híster, que é útero, que eram as mulheres que tinham seus úteros retirados e elas ficavam enlouquecidas. Isso é muito interessante, né? É a história, né? Essa é a origem da palavra histérica, né? É, porque ela é amoríssima. Você já viu algum homem ser histérico? Não. Né? Porque, obviamente, ele grita, ele perde a cabeça, ele não vai ser histérico. Mas, assim, uma pessoa um pouco agressiva. É, Leve. Agora, e o álcool? O álcool está fora dessa recomendação, né? Não, o álcool, atualmente, a gente tem artigos que asseguram, que trazem uma seguridade do álcool na amamentação, diferentemente da gestação, tá? Na gestação não existe nenhuma dose segura. Na amamentação, é comprovado que quase não passa álcool para o leite humano a depender da dose. Então, uma coisa é você falar numa lata de cerveja, uma taça de vinho ou um copo de whisky cowboy, entende? Então, você vai ter diferentes dosagens e aí também diferença entre metabolismo, né? Uma pessoa que está amamentando que seja magrinha, pequenininha, ela vai metabolizar talvez mais rápido ou não do que uma pessoa com 90 quilos, né? Então, existem essas diferenças. O que a gente sempre recomenda é assim, faça o consumo da bebida alcoólica comendo alguma coisa para você não ficar só ingerindo fora do horário da mamada e se você amamenta em livre demanda, por exemplo, que você possa de repente contar com alguns subterfúgios, por exemplo, as tirinhas dosadoras de álcool no leite humano, né? Hoje, essas plataformas de compra online, você acha facilmente para comprar. É importada, mas você acha facilmente. Dá para testar se ainda tem presença de álcool no sangue no leite. Mas aí a ideia é não ter nenhuma presença. É isso. É, na verdade, a tirinha, ela vai ter um limite, assim, se tiver pouco, né? E aí, ela vai apresentar. Mas a questão toda é, por exemplo, eu adorava tomar uma tacinha de vinho de sexta-feira comendo uma pizza. Eu tenho certeza que não faria mal, porque eu levava uma hora para tomar aquela taça de vinho comendo a pizza. Então, eu nem sequer ficava com aquela zonzeirinha gostosa do vinho, nem dava tempo, né? Era só pelo prazer mesmo de apreciar um vinho. É diferente de você fazer um churrasco e ficar o sábado inteiro tomando cerveja desde as onze da manhã até as oito da noite. É isso. Exato. Então, nesse dia, se você quer se permitir nesse dia tomar cerveja, então nesse dia você vai fazer um estoque de leite humano e vai oferecer o seu estoque. E aí, você vai ordenhar esse e vai desprezar para você amamentar no dia seguinte, por exemplo. Porque também tem isso, né? Vamos privar essa mulher de tudo? Vou falar mulher porque somos a maioria que amamenta, né? Mas, vamos privá-la de tudo? Então, ela não come chocolate, ela não toma café, ela não bebe nada, ela nunca tem um momento para ela. Uau! E aí, a gente tem que estar linda, bem-humorada e ter tempo e disposição para malhar. Não, né? Então, eu também posso me permitir hoje, eu quero tomar um vinho. Eu vou tirar leite, vou deixar e eu vou beber três taças de vinho e só vou amamentar amanhã. E está tudo bem porque nós somos mulheres além de mães. Somos profissionais além de mães. Somos múltiplas. Aliás, a gente tinha múltiplos assuntos aqui, já estamos estouradas no nosso tempo aqui. Vocês querem dar um recado final? O que ficou para vocês mais consente, mais latente? Eu tirei minha culpa, já guardei ela, está tranquilo. Eu queria ter conhecido a Ana antes, assim, no meu momento de amamentação. Não, mas é isso, acho que bom que a gente pode falar cada vez mais desses assuntos com leveza e acolhendo mesmo as mães, amigas, mulheres ou qualquer ser humano que passe por esse momento junto, assim. Então, estou super feliz. Foi ótimo. Bom, eu acho que só queria concluir dizendo que essa culpa que você e muitas mães sentem também é culpa da nossa, do nosso sistema de saúde porque a gente tinha que ter uma consulta pré-natal para falar de amamentação. e nós não temos, né? Então, assim, você falou, eu tive o privilégio de ter uma consultora para falar antes do meu bebê nascer, mas você tinha que ter ouvido isso do seu obstetra ou da sua obstetriz, da sua enfermeira obstetra ou da sua doula, mas você precisava ter ouvido de alguém no pré-natal sem precisar contratar uma pessoa de fora para tanto, né? Do tipo, só para te dar uma orientação e amamentação. Isso tem que fazer parte do pré-natal. Então, divide essa culpa aí com o sistema de saúde também, tá? E por que que os nossos companheiros, já que estamos falando, né, de forma heteronormativa, mas por que que os nossos companheiros também não estudam? Por que que eles não se preocupam com o que que eles precisam ter à mão para nos ajudar se a gente enfrentar uma dificuldade? Né? Fica em cima da gente tudo, inclusive, assim, quem vai ser o pediatra? Ninguém vira e fala para o pai, assim, você já escolheu o pediatra do seu filho? Ele provavelmente vai dizer, ah, minha esposa que vai ver isso, ah, você já leu sobre a amamentação? E essa quantidade, isso é uma questão da amamentação, acho que a gente pode falar em outros papos isso, mas a quantidade de escolhas que você tem que fazer e o quanto cada escolha para cada pessoa é muito desgastante, né? Porque cada decisão, mesmo essa decisão de eu vou me planejar porque amanhã eu quero beber e vou ter que tirar leite, vou ter que ordenhar é uma decisão de uma estratégia de planejamento hipercomplexa e fica a cargo das mulheres na maior parte das vezes, eu acho que isso está melhorando cada vez mais, mas eu acho que esse pensamento de uma educação coletiva, de uma responsabilização coletiva, seja essa família na composição que ela tiver, qualquer que seja a composição dessa família, é fundamental para que a gente diminua a nossa culpa, né? Porque a gente para de dizer para os nossos companheiros ou companheira ou parceira, ai, obrigada por me ajudar, não, você está exercendo a sua paternidade, a sua parentalidade e aí a gente entende que a gente não está fazendo nada do tipo, ai, nossa, que bom que eu pude contar com ele, não, ele está exercendo a paternidade, está criando vínculo com o bebê e eu continuo sendo mãe, mulher, profissional, etc. Ai, respira fundo se você está aí nesse momento de amamentação com o seu filho, com a sua filha, está difícil, respira, escuta a gente várias vezes, compartilha esse videocast com quem você quiser também, que você acha que pode ajudar, eu só queria terminar dizendo assim, eu tive duas experiências, uma em que eu fui absolutamente controladora do tempo, dizia para o meu primeiro filho, você tem que mamar cada três horas, porque senão eu não consigo fazer nada, não consigo nem ir no cabeleireiro, fazer a unha, e eu fiquei escrava desse tempo, eu fiz ele escravo desse tempo e me fiz escrava desse tempo e no segundo que eu decidi fazer a livre demanda, entrei num processo muito mais natural que me trouxe muito mais liberdade, então deixo esse depoimento aqui também, porque foi algo que eu custei acreditar que podia fazer sentido a livre demanda, mas para mim fez muito sentido e se eu tiver outro filho, outra filha, farei livre demanda novamente, ainda não fechei as portas para uma possível maternidade, mas estou na dúvida, estou chegando perto. Recomendo ser mãe de três. Bom gente, a gente ainda tem muito assunto pela frente no próximo episódio, a gente vai falar sobre a importância da rede de apoio, a gente começou aqui a pincelar esse tema, mas a gente vai se aprofundar nele no próximo episódio, não se esqueça de se inscrever no canal da Veleda e de compartilhar esses nossos episódios com todo mundo, porque afinal de contas esse não é um trabalho só nosso, toda mãe precisa de colo e você também pode dar essa ajuda. A gente se vê, se cuida e até o próximo episódio. Elliot Tietchen 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 Obrigado.